As horas de voo entre a Mongólia e a Itália nesta segunda-feira foram preenchidas por uma entrevista do Papa Francisco. Aos jornalistas que acompanharam a visita ao país da Ásia Central, o pontífice admitiu que sua idade já não facilita suas viagens. Vou falar a verdade. Para fazer uma viagem agora não é tão fácil como no começo. Há limitações em caminhar. Vamos ver. Com a ida à Mongólia, Francisco completou 43 viagens em seu pontificado de uma década. A visita tinha como objetivo se aproximar das potências vizinhas, Rússia e China. Vaticano e Pequim não mantêm relações diplomáticas. As relações com a China são muito respeitosas, muito. Tenho uma grande admiração pelo povo chinês. Eles são muito abertos, digamos assim. Questionado sobre uma declaração feita no final de agosto, em que falou da grande Rússia, provocando indignação da Ucrânia, o Santo Padre explicou. Eu não estava pensando em imperialismo quando falei isso. Eu estava falando de cultura. E a transmissão de cultura nunca é imperial. Nunca. É sempre diálogo. A cultura russa é de grande beleza e profundidade. E não se nega por problemas políticos. Tiveram anos políticos sombrios, mas a herança sempre permaneceu. O Papa faz regularmente apelos à paz na Ucrânia, e embora nos primeiros meses após a invasão russa, em fevereiro de 2022, tenha recebido críticas por não ter apontado a Rússia como agressora. No início deste ano, Francisco nomeou um cardeal de alto escalão para tentar negociar a paz, que desde então fez visitas a Moscou e Kiev.